Um pequeno centro pastoral na periferia de Tel Aviv, Israel, pode se tornar um ponto de referência para refugiados católicos e requerentes de asilos naquela região. Ele pertence ao serviço do Vicariato de São Tiago e recebeu a visita do representante do Patriarcado Latino de Jerusalém. Santamente não é uma catedral, mas permite a construção da comunidade. O administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pierre Batista Pizzabala, sublinhou muitas vezes durante a Santa Missa que esse lugar, apesar de muito pequeno, é muito importante. Nasceu cinco anos atrás e reúne fiéis católicos, refugiados e requerentes de asilo provenientes, sobretudo, do Sudeste Asiático. Nas Filipinas, do Sri Lanka, da Eritreia, da Índia. A serviço do Vicariato de São Tiago, ao qual pertence o próprio centro, estará também Padre Benedetto de Bitonto, que recebeu a ordenação sacerdotal, alguns dias atrás. É um pequeno centro, bruto. É um pequeno centro, feio inclusive, mas cria comunidade. É muito importante ver que as coisas simples, poucas coisas, uma presença, um coração antes de mais nada e um telhado estragado conseguem fazer comunidade. Sobretudo para essas pessoas que vêm de longe, que têm suas famílias longe e vivem em situações difíceis. Criar comunidade significa fazer família. E aqui com a igreja, com Cristo no centro, fazemos família. O centro reúne uma variedade de culturas, línguas, cores, tradições, observadas também nos diferentes momentos da Santa Missa. Uma variedade que, além de mostrar o quanto é universal a dimensão da igreja local de Jerusalém, encontra unidade em torno de Cristo, que, recordou Dom Pizzabala, comentando o trecho do Evangelho das bodas de Caná, na Galileia, é nosso vinho, nossa alegria, nosso amor. Esse centro foi aberto cinco anos atrás, pois inúmeros migrantes e requerentes de asilo moram no sul de Tel Aviv, lugar onde a igreja católica e o patriarcado latino não estavam presentes. Havia duas necessidades especiais, uma necessidade de lugares de culto, pois ali não há igrejas, e ainda de creches para bebês, pois muitas mães que vêm sozinhas para trabalhar e têm crianças recém-nascidas, não sabem como fazer para abrigá-las. Também temos atividades para os filhos dos migrantes. Quando eles se tornam adolescentes, é preciso acompanhá-los. É um bairro perigoso, há drogas, prostituição, portanto é preciso ajudar esses jovens. Esse é o quinto ano que celebramos a festa de Nossa Senhora, Mulher do Valor, e meus sentimentos hoje são realmente inexplicáveis. É bom, pois tem em toda a comunidade, não apenas quem vem das Filipinas, mas também do Sri Lanka, da Eritreia, da Índia e de outros países. É uma belíssima festa, estamos unidos na fé em Deus. Durante a celebração foram recordados de modo especial os irmãos do Sri Lanka, atingidos pelos recentes atentados terroristas. Aqui temos muitas pessoas que vêm do Sri Lanka. Graças a Deus, ninguém deles foi indiretamente atingido através de seus familiares. Porém, todos seguem estarrecidos com o que aconteceu. Portanto, precisamos estar ao lado deles e rezar por eles. Seja igualmente, suaKIER!